O 7 vai falar, vai contar o segredo O 7 vai falar, vai contar o segredo As novinha da Marconi, fode no pelo, só fode no pelo As novinha da ruinha, só fode no pelo, ó fode no pelo As novinha da Marconi, fode no pelo, só fode no pelo As novinha da ruinha, só fode no pelo, ó fode no pelo Fode no, fode no, fode no, fode no, fode no, fode no pelo, ó fode no pelo Fode no, fode no, fode no, fode no, fode no, fode no pelo, ó fode no pelo Vem cá, buda empinadona Puxa seu cabelo na treca Tu toma, 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 toma Vem cá, buda empinadona Toma, 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 toma Vem cá, buda empinadona Toma, toma, toma Vem cá, buda empinadona Aê, terror da favela é ele DJ Negritinho, tá? Nem tenta, pô O 7 vai falar, vai contar o segredo O 7 vai falar, vai contar o segredo As novinha da Marconi, fode no pelo, só fode no pelo As novinha da Ruinha, só fode no pelo, ó, fode no pelo As novinha da Marconi, fode no pelo, só fode no pelo As novinha da Ruinha, só fode no pelo, ó, fode no pelo Vem cá, Buda empinadona Puxa seu cabelo na treca e tu toma 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 Tom DJ Negritita, nem tenta porra